Agora começou a chover bastante Vou mostrar um pouquinho aqui Porque daqui a pouco eu vou guardar o celular Por causa da chuva Mas eu comi um pão com morcadela E tomei um gatorade E vou partir pra tirar fora Colocar a capa e guardar o celular E vamos que vamos O cara acabou de me oferecer água Eu não tô gravando por causa da chuva E o celular também Deu uma riada na bateria Olha aqui Aqui ó É o CTzão Então é isso aí Guardar o celular de novo E seguir Seguir Então aqui eu já tô chegando na divisa Eu tenho aqui, muito obrigado A maçãzinha eu vou pegar Obrigado, tá? Vai com Deus também Olha aqui Acabou de me dar uma maçã Aqui a gente já tá chegando na divisa Hum Divisa Colocando A gente já foi pra lá e voltou A gente já foi pra lá e voltou . 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 Boa tarde, boa tarde Vamos que vamos É hoje É bem melhor De que Vim na sexta-feira santa No ano passado eu vim na sexta-feira E A movimentação Dessa rodovia aqui Na sexta-feira é muito grande Um monte de moto Eu não vi passar Uma moto Eu digo Aquele monte de moto Porque é feriado Indo lá Pra Pra Bom Jesus Né Que geralmente Essa rodovia é o feriado A turma passa por aqui É Como turismo Entendeu? Então passa muita gente Por aqui Aqui tá passando carro Lógico que Que tá passando Né Aí Tá vendo Então eles vêm com todo cuidado Esse carro preto aí É de apoio Né Alguns apoios Me Me ofereceram É Me ofereceram água Me ofereceram maçã Né A gente Água eu não peguei Porque eu já tenho aqui água Mas peguei uma maçã A gente Vai indo Logo a gente chega Já tô coisa aí de uns Acredito aí de uns 5 Ou 6 quilômetros Pra chegar Então vamos Tirei a capa Tirei a capa Porque A capa tava ameaçando E parou de chover Né Então vou seguindo aqui Bora Bora pra Pirapora Bora pra Pirapora Eu tô indo bem de boa Vem de boa Vem de boa mesmo Tá vendo Olha o tempo Por causa Ó Tá vendo Mas eles vêm tudo Tudo vem de Vem de boa Passar aqui pra Pra contramão Mas aqui Uma coisa eu vi Aqui Por causa das curvas Não compensa Não dá certo muito Você ir pelo Pela contramão Por causa das curvas Dependendo Quando você vai Fazer a curva Aqui Quem tá fazendo a curva Não te vê Vou dar um exemplo Vindo Curvando Vindo da esquerda Vindo da minha esquerda Vamos dizer assim Se aquele veículo Vinha ali Ele não veio ali na curva Então se torna um pouco Perigoso Mais perigoso Quem tá Aí você indo no fluxo O carro que tá vindo O carro te vê O carro te vê Mas é Eles vêm Eles tiram bastante o pé Tá vendo Tem uma turma aí Na minha frente Tem uma senhora Com Com A avó Com o neto Com a filha Eles pararam ali Estão com apoio Estão lá na frente Estão lá na frente E a gente vai seguindo É Aos poucos Logo, logo Deus quiser Estarei Em Bom Jesus Tá vendo? Vamos que vamos Coloquei meu chapéu E vou Vamos caminhar Na rodovia Dos Romeiros Tá vendo? Aqui Tá vendo? Aqui Tá vendo? Aqui eu preciso vir A direita Porque quem vem à esquerda Eu não entendi Aí Agora Como eu tô vendo Agora eu vou Aí Agora eu vou Eles que me deram Eles que me deram O Maçã Olha lá Quando eu chegar Ali na frente Igual aqui Eu preciso passar pra cá Por causa daquela curva ali Tá vendo? Por causa daquela curva ali Eu preciso passar Ó Tá vendo? Por causa daquela curva ali Eu preciso vir Pra direita Olha lá A caminhonete Passou de boa Jogou pra lá Eu preciso passar Aqui pra direita Porque se eu for lá Na esquerda É perigoso Pra quem Tá vindo de lá Não tá me vendo Entendeu? Entendeu? Olha aí Muita mata Muita mata Puxar aqui um pouquinho Muita mata Tá vendo? Então quem tá Quem tá vindo de lá Não tá vendo Quem tá Fazendo a curva E quem tá vindo Aqui por atrás No sentido que eu tô Ele tá me vendo Entendeu? Ele tá me vendo Então ele já joga pra lá E passa Então Nesse caso aqui Não dá muito certo Andar na contramão Que o certo Sempre que você For caminhar Numa rodovia É na contramão Pra você ver o fluxo Né? Mas nesse caso aqui Não tem como Se você for andar Na contramão aqui Quem vem Na sua Na mão ao contrário Pode se atropelar Né? Como eu tava dizendo É A próxima vez Que eu Ver As bikes Eu vou Eu vou De novo Vou vir na quinta-feira Né? Porque o movimento É bem mais pouco Né? Bem mais pouco mesmo Olha aí Muita coisa Tá indo de boa Tá indo bem tranquilo Tem um rapaz Lá na frente Lá Ele passou por mim Eu tava tirando a capa Também tem Lá A avó E o menino Gente Esses Esses quatro Eles são família Eles estão de apoio Estão com apoio O que é interessante Eles estão com apoio Né? Lógico que a criança É Não tá indo direto Caminhando Né? Lógico que a criança Ela Ela Volte e meia Ela vem pro carro Mas os adultos Não Eles estão indo Toda vez que Eu encontro eles O carro Tá parado Vamos que vamos O carro tá parado Elas pegam alguma coisa Tá vendo? Ela tá com a mochila Nas costas Ela podia deixar o carro Ela tá com a mochila Nas costas Ela podia deixar No carro Mas ela tá Tá indo Entendeu? Então o apoio É tipo assim Eu vou caminhar E você vem só Pra Fazer Comida Uma bebida Alguma coisa assim Se de repente Passar mal Acontecer alguma coisa Cansar demais Ter você ali Pra Pra apoiar Entendeu? Mas a intenção É fazer Um caminho a pé É isso aí Então muita gente Que vem de apoio Não é que vem de apoio Pra ficar indo Indo de carro Não Tá vendo? O carro vai passar eles E vai parar lá na frente Vai andar aí O carro vai andar aí Mais um quilômetro Um quilômetro E pouco E para Entendeu? Ela foi embora Daqui a pouco Elas alcançam Eles de novo Alcançam Eles de novo E passam Vai embora Assim é Assim é Os romeiros Os caminhantes Os caminheiros Os peregrinos Assim São eles A gente vai Na fé A gente vai Aos poucos E a gente Sabe que Com fé em Deus Né? Em Nossa Senhora Nosso bom Jesus A gente vai chegar Né? Devagar De boa Né? Tô indo Num ritmo Bem Devagar Mesmo Bem de boa Mesmo Tô bem Não Alguma coisa Ou outra Né? É no Instagram Tá bem? É no Instagram Também é a mesma coisa Caminheiro Na caminhada Eu já fiz algumas caminhadas Já fui Fizer o caminho da fé O caminho da fé É o caminho Que vai pra aparecida Aí eu fiz O caminho da fé Já Aí Volta É o caminho da fé É o caminho da fé É o caminho da fé Eu já peguei lá atrás. Obrigado, obrigado. Tá vendo? Os carros oferecendo água. Olha a turma lá. Turma de Itui e de Sumaré. Tchau! Aqui, eu já comecei a subir o morro do Tiraçaia. É um pesado morro. Que depois que a gente termina de subir ele. Aí, a gente já começa a enxergar. A Pirapora. E... Olha lá. Aí a gente começa a descer. E começa a enxergar em Pirapora. No final do morro, a gente começa a enxergar a Pirapora. Aí é descer e estaremos lá. Vamos seguindo. Vamos subindo. Ali. Morro. Eu tô carregando o celular. Morro. E a gente vai subindo. Olha os cavalos atravessando a rua ali. E os cavalos ali. Atravessando a rua. Então, eles estão subindo lá pra cima. Olha o cara da caminhonete saiu na pista. E espantou eles. É o ano passado. Eu subi aqui. Eu não consegui gravar. Olha que bonito. Muito bonito mesmo. Eu vou subir. Ali, ó. Ali, ó. Faz aquela curva e eu vou seguindo, subindo. A minha água já acabou, já. A minha água que eu trago na mochila, né? Eu trago... É... É, da mochila de hidratação eu tiro... Aonde coloca a água, né? Não sei se aquilo ali se chama refil. Qual é o nome daquilo. Eu não sei. Então eu tiro. Aquilo lá acabou. A água acabou. Mas eu tô com uma garrafinha aqui que eu peguei de um apoio. Eu peguei de um apoio e me deu. Aí qualquer coisa... Batei a sede. A gente... Pega a garrafinha. Tem um Gatorade também. Aqui uma pessoa vendendo. Devagar... A gente vai vencendo esse morro. Aqui eu quero gravar. Bom dia, bom dia. Bom dia não. Boa tarde, né? Boa tarde. É. Como se diz, pra quem não almoçou ainda é bom dia. É. Então aqui eu quero registrar. Porque eu não... Tava chovendo muito. Ah, os cavalos tavam no meio da rua. Eu não sei se fugiu daquilo. Ó. Tava no meio da rua. O bachinho. Ó lá o tietêzão. Tietêzão tá lá. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. Então aqui é o morro Do quebra-perna Não Morro do quebra-perna É lá no caminho da fé Aqui é o morro Do Tiraçaia Aqui está um descidão O rio passa lá Botou um rio lá embaixo E eu vou subindo Eu vou subindo Eu vou subindo Eu não encontrei a turma da cruz Né? No caminho Estão para trás Eles estão para trás Tem uma turma já para frente E tem uma turma que eu encontrei Lá no Bananal Parado lá Descansando Eles vão sair Tudo Mas à noite Para que chegam lá de madrugada Chegam de madrugada lá Né? Assim de encontrar No caminho carregando Não encontrei Mas já valeu o registro já, né? Já valeu o registro da turma que eu encontrei Lá no Bananal Ainda tem mais um Caminhada para frente Acredito que lá Eu também vou encontrar Alguém entregando Não sei Porque Eles estão para trás Eles estão para trás Então eu vou chegar lá Vou tomar um banho Né? E depois vou ficar lá Na praça Vendo A turma que eu for chegando Né? Vamos indo Ó, vamos terminar de subir Vou tirar a saia Tá? Garoando Tá garoando Eu tô carregando o celular Com o powerbank Então Dependendo do jeito que eu mexer Eu esqueço E O cabo Estica Chega lá Embaixo da garoa Dá uma olhada aqui Olha lá Que bonito Bora Terminando O morro Apirapora lá Terminando o morro Tirar a saia Cabei de terminar o morro Cabei nada Ó, mais um pedaço aí Pra subir Tá vendo? Mais um pedacinho ali Aí é descer E seguir pra Bom Jesus Agora é descer E chegar Hora Hora é descer E chegar Olha aí Igual cheguei O ano passado Passo de chuva Encontrando aqui Uma cruz Tá vendo? Tchau 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 Estamos chegando Estamos chegando Vocês são de onde? Eu estou lá no grupo Depois eu vou postar vocês Não sei se vocês estão lá É, Pirapora Pode gravar vocês Qual é o seu nome? Barrigudão Barrigudão E o nome de vocês? Jairo e Elizabeth Se Deus quiser Logo a gente está chegando lá Eu encontrei uma turma Lá no Bananal Também lá de Piracicaba Eles queriam que eu ficasse lá Para almoçar Eu falei não Eu tenho que seguir O que está fazendo aí Um abraço Boa chegada para vocês lá Valeu? Com Deus E aí Obrigado